Fala Rafael, boa tarde. Fala Davi. Tudo bom? Tudo ótimo. Estamos aqui na Sumar Suzuki. Vamos falar de muitas novidades. E entre as novidades da Sumar, além de ter toda a linha Suzuki, campeã com excelentes condições, também tem uma gama de seminovos de altíssima qualidade. Sim, Davi. Como eu já falei para você várias vezes aqui na live, a Sumar é do grupo Maramar, que já representa a bandeira Honda há 20 anos. E muitos dos nossos seminovos são da marca Honda também, Davi. E hoje eu estou trazendo para você aqui uma exclusividade. Ah, boa. Eu vou mostrar. Esse é um Civic da nova geração, a geração 10 do Honda Civic. Lindo. E essa é a versão top de linha desse carro, chama-se versão Turing. Ele é 1.5 turbo de 173 cavalos. Fantástico. Tudo que você imaginar em termos de segurança, conforto, conveniência, tem nesse carro, Davi. Só que aqui tem uma, como eu posso dizer assim, tem um algo mais. Perfeito. Um algo mais. Esse carro é blindado. Blindado? Pela blindadora Imbra. Ele é a blindagem nível 3A. Ele é um carro semi-novo, já emplacado, Davi. Ele é um 2017 com 7 mil quilômetros. Esse carro, ele está aqui em exposição aqui tanto na Sumar, quanto na Maramar. Maravilhoso. E eu quero mostrar em detalhes para você. Vamos, vamos. Inclusive, essa questão da blindagem. Já deixei semi-aberto aqui. Mostra aqui o capô logo na entrada. Vamos lá. Está vendo aqui, Davi? Isso aqui é a manta de blindagem que protege toda a parte do motor. Aqui você está vendo o motor que eu já falei, 1.5 Turbo, é o World Dreams da Honda. Com 173 cavalos de potência, os faróis em LED, toda a parte de sensores frontais também tem os traseiros lá, farol de neblina, todo o conjunto ótico com fileira de LED aqui também. Viu, Davi? Fantástico. E é isso? Vamos dar uma olhada no visual lateral do carro aqui. Carro fantástico. E mostrar para você aqui a blindagem. Ah, deixa eu mostrar aqui, Davi. Você está vendo a manta de blindagem nos vidros aqui? Olha isso, gente. Olha isso aqui. Muitos carros têm um problema com blindagem que não desce muito vidro. Mas aqui, Davi, você vê que ele vai quase a... É verdade. Todo vão da porta aqui. Aí, você pode mostrar o período. O acabamento é indiscutível. É, a onda a gente... É indiscutível. Agora, um carro como esse, top de linha como ele, 2017 com quantos quilômetros? Ele tem lá 7.465 quilômetros, Davi. Esse carro aqui, obviamente, o único dono. Foi tirado aqui mesmo na Maramar, zero quilômetro. Foi blindado sob nossa responsabilidade aqui na Imbra. blindagem nível 3A, que é importante dizer, Davi, que tem garantia de delaminação, contra a delaminação, né? Garantia de 10 anos. 10 anos. Olha só, bancos e correndo... Além de ser a melhor blindadora do Brasil hoje, a Imbra garante por 10 anos contra a delaminação. E me fala o seguinte, eu estou vendo aqui o teto solar dele aqui. É, ele tem teto solar também. Olha cá, Rafa, entra, entra, fica à vontade. A versão Turing tem teto solar, e o teto solar dele, Davi, também é blindado. Eu vou puxar agora, você vê que ele vai abrir totalmente, mas quando eu fechar aqui... Cara, que show! Ele vem só essa parte aqui, que também é blindado, tá? Eu só pode, se quiser, fazer a abertura do basculante aqui. Uma ventilação. Tá com essa ventilação, ok? E vai fechar aqui também. Maravilhoso. Conjunto multimídia completo, Davi. Com GPS, com tudo. Com tudo que tem direito. Com tudo que tem direito. Com ar-condicionada digital e dual zone, uma temperatura diferente para cada ambiente. Um conforto inigualável, os bancos em couro, com comando elétrico aqui para as regulagens. É verdade. O volante multifuncional também, com todos os controles da multimídia e também da Control Cruise. Limitadores de velocidade. E aqui atrás, bastante conforto para quem viaja, bastante espaço. Também com apoio de braço no centro, com porta-copos. Olha isso, show! Fantástico! E o porta-malas, Davi, que sempre foi um problema nas versões anteriores do Civic, né? Porque eles reclamavam que era muito raso. Agora eles aprofundaram mais o porta-malas. Olha o tamanho mesmo! E você também pode, por essas duas alavancas aqui, fazer o rebatimento do banco traseiro. Perfeito! Se quiser carregar algo maior... Perfeito! Vamos ver a traseira do veículo aqui. É lindo o carro! Olha isso! Posso mostrar a placa dele? Não tem problema não, Rafa? Não tem problema não. Não, não. Porque assim, olha só. Eu quero mostrar essa traseira fantástica. Aquilo que a gente estava falando antes de começarmos a live. Um carro que já é maravilhoso. O que mais eles poderiam fazer para ficar? Mas ele ficou fantástico. É sim, Davi. E são poucos os carros hoje à disposição no mercado. Semi-novos com baixa quilometragem, com blindagem. A versão que a gente está vendo aqui, que a gente está mostrando, que é essa série Turing, o Civic, hoje, ela é a mais desejada. Os clientes que querem o Civic dessa geração 10, tem lógico a preferência pela versão top de linha, que é exatamente essa. E nessa cor, Davi, o branco hoje é o que mais vende. Verdade! É a cor mais procurada. Se o cliente quiser um zero quilômetro, Davi, a gente também tem um zero quilômetro na cor prata. Ok. Ele também com blindagem da Imbra, nível 3A. Ele vai ser na versão EXL, que é com motorização 2.0, tá? É uma versão abaixo dessa daqui, Davi. Ok. Ele não é motor turbo, mas tem um desempenho fantástico. Ele é 2.0 com 155 cavalos. Eu não estou com o carro aqui agora para mostrar, mas ele tem essa mesma carroceria, o mesmo visual externo, a mesma coisa. Internamente também. Perfeito. Muito completo. Basicamente que vai mudar o motor e alguns outros itens, mas dessa questão de... São pequenos detalhes. Isso. A questão de... Se não me engano, o Tato Solar tem no outro também. Tem também. Vem aqui na frente dele. É uma poquíssima diferença, Davi. E assim, esse carro aqui, 2017, com essa quilometragem baixíssima, como você falou, blindado, tem uma condição muito boa nele, não é isso? Sim, Davi. Eu nem vou falar de preço agora, porque eu quero que o cliente ligue para a gente conversar pessoalmente, vir aqui, né? Para ele olhar o carro, confirmar a qualidade do carro, fazer um test drive, se for o caso. O caso, ok. E aí a gente vê a questão do preço aqui, Davi. Maravilhoso. Vou passar o endereço já. Muito bem. Como sabem que a gente está aqui em Brascubas, número 392. Ok. É a concessionária Sumar Suzuki. Fica bem em frente à Honda Maramar. E o nosso telefone é 3222-2828. Perfeito. Para quem quiser mandar um WhatsApp, 981-577016. Tenho certeza que você vai fazer um ótimo negócio. Todos os dias, até 7 horas da noite. Liga. Pode me procurar aqui. A gente já vou direcionar para o vendedor da vez aqui. A gente vai conversar junto, negociar esse carro. Essa semana, por uma condição imperdível. Condição especialíssima. Blindado nível 3A pela Embra. Verdade. Com 7.400 quilômetros. Versão Touring. Zero. Ninguém tem. É verdade. Então é a oportunidade para você já passar as festas de final de ano com o seu novo carro. E ele está aqui, te esperando. Ah, sim. Manda só um recado de última hora aqui. A gente estendeu para todo mês de dezembro na linha Suzuki, zero quilômetro, Davi. Tanto Vitara quanto S-Cross, emplacamento, lacração, IPVA, taxa zero, é tudo grátis. Muito bom, hein? Emplacamento, IPVA grátis, taxa zero, tem 3 anos de garantia. Show. Tem 1 ano de assistência grátis. Olha, só não vai sair de carro zero quem não quiser. Verdade. Porque a condição está fantástica, Davi. Fantástica mesmo. Mas venha tomar um café sem compromisso. Traga o seu carro, inclusive, porque eles aceitam também como forma de pagamento. É claro. Como entrada. E a gente está se empenhando muito para fazer para você a melhor avaliação. Isso não é conversa de vendedor, não, Davi. Isso é verdade. A gente está batalhando muito. Às vezes o cliente já teve uma avaliaçãozinha melhor em outra concessionária. A gente aperta aqui, tira dali e sobe a avaliação do cliente, dá uma vantagenzinha a mais, um acessório, um bloco de cor, alguma coisa. A gente não quer perder o negócio. De maneira alguma. Mês de dezembro é mês de você trocar de carro e é aqui na Sumar para você fazer isso. Não tenha dúvidas. Venha aproveitar, mas venha agora. Certo? Venha. É Sumar Suzumi. Obrigado. Obrigado a você, Davi. Um abraço. Venha fazer um ótimo negócio, mas poucos dias, corre, porque senão vai ficar sem essa oportunidade aqui, ó. Nassumar Suzumi. Lindo. E ele pode ser seu. Venha aproveitar. Nassumar Suzumi.